e vem para biometria vem vai faltar ninguém agora Brasil sai galera vamos continuar o que pequenos pesadelos vamos aqui ó uma cota e para jogar esse game que que acontece né eu deixei o jogo de lado para jogar outras fazer sou eu sou eu desgaste agora lá em pouco mais tarde hoje né e vamos lá velho só a hora de praxe aí que que eu tô pensando vou ter que dar uma lembrada aqui que eu não lembro muito bem onde que eu tô e eu tô pensando velho a linguiceta aqui ó a gente pega aqui aqui que é o fogo né um botão que ela pega eu tô pensando em começar o bafo selvagem o Zelda o bafo selvagem né o que né o que ela não pega é um botão que gruda velho não só não lembro qual botão que é mas beleza o que eu lembro que dá para subir aqui não dá e agora fodeu que eu não lembro mais de nada e aqui é no r2 ó e aí ele sobe isso pelo jeito eu vou ter que jogar umas carnes ali né mais ou menos foi isso que eu que eu não tô vendo a entender aqui ó vocês aí que são carnívoras aí como carne essas porra E aí 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 e se eu vendo aí é assim tem que ser velho e o carai nojento hein Calma, criança. Vai se matar aí. Pelo jeito não dá mais, né? É tão escuro, velho, que você tem que ficar... Olha o ratão ali, ó. A porra. Caralho, velho. É tão escuro, mano. Você só enxerga a sombra, né? Que tem alguma coisa ali. Porra, eu tô pulando muito antes, cara. Que cabacice. Eu acho que ela não sobe não, mano. Não é possível. Acho que não sobe não, né? Não tá com o card que sobe, não. O que se passa? Tem que ser esses dois... Vamos ver, né? Tem um botão que ela corre, velho. Tem um quadrado. Tem um quadrado. Pode, hein? Verdadeira balangada na linguiça que se fala. Ela corre agachada, mano. Deixa que vai ter aqueles... Aqueles bichão bizarro, mano. Certeza. Tá com cara, hein? Tá com cara, hein? Ai, eu já vou ter que ter uma chave, né? Ai, caralho, mano. Não entendi agora. Esse balde aqui dá pra arrastar? Não. Ali não dá pra grudar também. Bom, beleza. Tá com cara, hein? 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 Um God. Hihi. Tapeado. Espera abrir a porta, né? A primeira coisa que ele faz é olhar para os lados, ta vendo que safadão? Essas cenas de cozinha são sempre bizarras, hein, mano? Eu acho que se eu vinha correndo e passar direto, eu acho que ela passa. Tá vendo? Ele demora para perceber. Dibrado. Dibrado duas vezes. Aí ele ficou na frente, aí ele ficou na frente. Aí ele ficou na frente. Safado. Ficou. 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 Porra, ela não passa ali, velho. Primeiro eu tenho que descobrir o que eu tenho que fazer aí, né? Ele é muito rápido, velho. É a hora que eu vou tentar passar na surdina, né? Toma, safado. Toma. Puta, ele trancou aqui, mano. Ah, filha da puta. Acho que bugou, hein? Olha aí que tá. Agora eu não consigo voltar, né? Porque ele fechou aqui, ó. Porra, acho que bugou, mano. Eu não vou conseguir subir. Puta que pariu. Aí, reiniciado o checkpoint, caralho. Agora vai, agora vai. Mano, ele tá muito rápido, velho. Porra. Mano, como assim, velho? Caceta, mano. Caceta, mano. Olha isso, velho. O maluco nem ouviu. Olha isso, velho. Caralho, mano Caralho O que é isso, hein? Porra Jogadas Milionárias, mano Pega, menina, pega Rápido Vamos abrir essa porta aqui, ó Rápido Isso, bora Bora Olha o meu cuzão Não é possível que ele vá olhar ali, velho Puta, mano, ele fechou a porta Não é um arrombado Que O controle tá vibrando Acho que ele vai voltar, hein? Caralho Puta, mano Aqui tem aquele bicho do lixo Ou não E aí Amém. Amém. É. Ué. Já era, o caí aqui já era. Ela não interage? Ué. Ué. O que que tem que fazer aqui, velho? Um monte de lata. Ô cara, ela escala, né? Tá vendo? Você fica muito tempo sem jogar, velho? Cai, ó. Pangoando, não sabe pra onde vai. Ah, moleque. Puta, essas partes de passar por debaixo. Ali é a louça, ó. Mano, passar por debaixo, né? Até parece que eu vou passar por cima. Quero nem saber, velho. Puta que parinha. Ah, ali a grade tá fechada, mano. Um monte de lata. Tchau, tchau, tchau. Fica escondido, velho Estão vindo e eles vêm que eles são chatos pra caralho Puta, ela não pula, mano Puta que pariu Puta que pariu, olha onde eu tô Puta, velho Peraí agora Calma Esse Bregnites aqui Ele vai servir pra alguma coisa, né? Mano, não é possível Ele veio direto em mim, velho Procurando, velho Safado, ó Tchau, tchau Aqui ó, por aqui ela não sobe, né? Então, velho Eu vou ter que dar um jeito De subir ali, mano Só que aí é que tá Como? Tem que dar um jeito de subir ali, ó Pelo jeito Caralho, velho Caralho, velho É muita tensão, mano Mano, eu não sei agora, velho Como que eu vou passar Caralho Ela não sobe Mano, como que eu vou subir lá, velho? Caralho Caralho, velho Será que eu vou ter que voltar tudo? Pode ser, né? Eu não sei se voltando lá dá pra ir, né? De qualquer forma De qualquer forma, aqui tem um túnel, né? Pra eu voltar Pronto, profit Aí daqui, ó Deixa eu voltar Olha aí, ó Quem disse que não dava pra escalar aqui Caralho Quase que dia eu me fui Agora sim, velho Como eu liguei lá, né? Não consegue, né, gordão Não consegue Não consegue, não consegue Ah, caralho Ele vai mexer na válvula Vai não Que ele é burro Gode, moleque Gode Eita porra E agora fodeu Corre, menina Corre, pelo amor de Deus Vem aqui, ó Obeso, nojento Ah, moleque Debrados Chupa Movimentações Caralho Foi no limite da honra Porra Debrado ali, hein? Caralho Caralho, meu irmão Que pesado, bicho Mas passamos Mas passamos Vou ter que correr aqui Parece que sim, né? Espero que não apareça Ninguém gigante aí Pra me devorar, né? Porque é muito triste Quando você joga um jogo Que tá tudo querendo te devorar É muito horripilante, né? Vai, criança Vai, criança Me lembra bastante Inside, né? Esse game Inside é muito pesado, né, cara? Bora, criança Bora Porra Caralho Tamo dentro De um navio, irmão Olha lá Quantos gordos Porra, mano Holy Jesus Caralho 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 E é, digamos Assim, de passagem Que é um navio Bizarro Ah lá, velho Muito foda, né? Que eles dão um blur Lá no fundo Aí você vai Caralho Olha quanto Filha da puta Porra Porra, mano Que bizarro, hein? Toma cuidado, né? Pessoal nojente, mano Olha ali, ó Uma mina ali, ó Ali, ó Caralho, velho É aí, cuzona Do nada A construção já mudou Pra, tipo, um negócio Mais oriental, né? Que tenso, cara Torta aí, ó Vai dar fome nela, hein? Sempre dá fome nela, né? Eita porra Caralho Que nojenta, hein, mano Sai Olha, mano Que absurdo Galera Galera Zoada da porra Vai se fuder, gordo Seu gordona Vai cair aí Vou ter que subir na mesa, hein? Prepara pra movimentação Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Gorda nojenta Sai Caralho, bicho Que tenso, hein? Vem aqui, irmão Vem aqui, irmão Cadê ele? Vem aqui, garotinho Deixa eu acendo aqui pra você Vou ter que escalar aqui Pelo jeito, né? Ou não? Parece que vou ter que pular aqui, ó Vem aqui, ó Paralho, mano, o que eu tenho que fazer aqui, hein? Olha lá, bruda, né? Acho que é por aqui que eu consigo andar Tenso, tenso Caralho, acho que eu vou ter que subir aqui, ó É o que me parece, né? Deixa eu ver bem Não, não Eu posso simplesmente empurrar este banco Pelo menos é isso que eu estou pensando, né? Não sei, vamos ver Não empurrar Ela não sobe, né? Sim Paralho, mano Olha aqui, arrombado É isso mesmo, eu tenho que subir ali, né? Porque eu tenho que vir pra cá, ó Mas ela escala aqui Porque se ela escalar aqui, né? Eu não preciso desse fuso E todo Daqui ela não escala Ah, escala? Não É porque, ó Vou ter que passar por ali, ó É isso mesmo Dammit Tem que subir aqui na frente desse arrombado aqui, ó Tem que sair correndo perigosamente Caralho, velho É muita gente nojenta no lugar só, velho Peraí, peraí Ela escala aqui ou não? Aqui não, né? God, mano Olha aí, ó É, mas ali ela não sobe Se ela subisse ali já me pouparia muito trabalho, né? Sai daqui, seus merda Ah, ficou aterrorizado, hein? Mas também, quem que não fica? Ah, não, velho Ah, não Não é esse possível Porque, cara Eu tenho que chegar ali em cima Quer dizer, eu acho, né? Eu nem sei se eu tenho que ir pra lá mesmo Olha isso, velho Não é possível Agora vai, agora vai Agora vai, agora vai Porra, mano Ela não tá grudando, velho Não é possível Caralho Vamos lá Terceira vez aqui, ó No corredor do desespero Da morte Ali Eu tenho que pular ali, velho Não é possível Ali tem um lugar, né? Caralho, velho Muita tensão, bicho Tchau, tchau Tá, pra onde que eu tenho Aqui agora, hein? Tá, 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 tá Tchau, tchau Sai daqui, gordão Que nojento, mano Que nojento, mano É vaziva, mano Lógico Caralho, velho Que maluco nojento, mano Puta, aí Puta, aí é foda, hein, mano Puta que pariu É foda, aí Eu nem sabia Sai Sai Eu vou fazer Modelar um bicho Um bicho desse aí Um arrombado desse Imprimir Só pra eu ficar batendo Mano Mano, ele veio seco Atrás de mim, velho Como assim? Agora foi Vida louca, hein Dibrado 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 Travado 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 Meu amigo Ilumine sua vida Ah, eu ilumino, mano Caralho De onde surgiu esse? Ah, mano Não tinha ninguém ali, velho Não tinha ninguém ali Cusão, mano Do nada, velho Desarrombado Nojento do cara Olha isso, mano É isso Caralho, mano Eu fui embolado Ali Maluco Feio da porra Olha Ele tem uma portinha Será que dá pra entrar aqui? Tchau 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 Fé menininha Foco, foco Tchau Pera 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 Para que te quero Pera Para que te quero Olha isso, mano Os gordos nojentos do cara Olha isso Olha isso, mano Eu pulei no abismo Tranquilo Tranquilo, tranquilo Easy peasy Espreme o limão Bora Bora, bora Agora não tem erro, hein Agora não tem erro Tranquilo, caiu Seguro eles Esse aqui eu pulo Esse aqui eu pulo também Que eu sou piruleta Vai menina, vai Vai menina Sai daí, world Sai Sai Porra, mano Eu pulei antes de novo Eu não suporto mais O que eles estão fazendo comigo Bora, bora É agora, agora vai A 101 vem Esses gordos nojentos do caralho Olha, mano Pera, apertei o botão errado, mano Puta, eu caí, mano Eu caí It's been alone Oh Mas possible Agora vai, agora vai Quero ver, quero ver Vem When I see you again Tem que pular na ponta Mano, não pega Não tá pegando Ela não tá grudando Então está grudando Vamos lá, vamos lá Uma hora eu pego ali Seriedade agora Seriedade Tranquilo, tranquilo Esse está passado Vamos 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 Eu não suporto mais Agora vai Agora vai Filha da puta Bora, bora Seriedade Seriedade Foco, foco Os gordos nojentos do cara Esse fuder, mano Sai daqui Quer me matar Vai Bora Bora Agora vai Bora 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 Sai daqui Olha, mano Ovo nojento Do caralho Ela não pula Eu vou ter que usar Hacks Pra passar isso Não é possível Não é no R2 Que tu segura Demônio Não é Não é no R2 Que tu segura Por que que tu Não pula segurando Você é louco Já tô puto Bora Seriedade Agora Agora passa Tá cansada Já, menina Porra Ela tava Tava cansada Bora Só passar direto Pra esses gordos do caralho Bora Agora é a hora Mano É só pular reto É só pular reto Que pega Não é possível Bora Sem bagunça Sem seriedade Bora 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 Isso Caralho Olha isso Até bugou A lamparina Ai Muito esforço Bicho Até um chapéu Aqui Deixa eu Vou pegar o chapéu Meu amigo Charlie Brown Vai ter mais Vai ter mais aqui Já Tá dando fome Eu vou ter que comer Alguma coisa Tá dando fome Sempre que ela fica assim Tá dando fome Tem que comer Tem que comer Alguma coisa Ali a língua Linguiceta Ali Que isso Mano Meu irmão Meu irmão Olha a língua Que bizarro Que bizarro Bicho Porra Olha quem Que tá ali Ó É a Cusona Que manda em tudo Isso aí Ó Mano Bizarro Esse jogo É Perturbador Não Não Bora ficar fazendo barulho Não né Vamos lá Vamos lá Só algum dos convidados Ó Já passei duas partes Hoje hein Gote mano Tá bom né Vamos nos aproximando aí De um horinho De gameplays Caralho Que susto mano São manequins né São roupas Que bizarro Véio Caralho Acho que estamos chegando No aposento Aqui da Da dona né Deste lugar Muito esquisito Tem que pegar uma chave Lá em cima Já estamos ligados Deste lugar Deste lugar No aposento Claro Teste lugar Isso B Boysal B Deste lugar Deste lugar Deste lugar Deste lugar Deste lugar Pode, dá para escalar na roupa. Caralho, velho. O que é isso, hein? Cadê a chave? Será que é uma foto minha isso aqui, velho? É bizarro, hein? Mano, a chave deve estar dentro desse... Desse coisa aqui, ó. Eu aposto, velho. Vai vir olhar, né? Que ela não é burra. Ela não vai vir olhar. E eu achei que ela fosse aparecer lá para olhar, né? Deve estar lá embaixo, mano. Deve estar bem aqui me esperando, ó. Cusuna. Ué? Profit. Caralho, a porta fechou do nada, mano. Caralho, velho. Corre, corre, caralho, corre. Porra. Pega não, caralho. Filha da puta, vem. Caralho, olha lá no fundo, ó. Daqui a pouco ela sai correndo com tudo. E aí E aí E aí E aí Caralho, hein? Caralho, hein? Bom, galera, eu acho que é isso, né? Que deve ter ativado algum checkpoint. Vamos parando por aqui. Porque esse game, ele é bizarro. Já deu, né? Jogamos bastante aí. Passamos aí de Uma horinha de gameplays. As outras duas partes estão para trás aí. Não sei se o Se a Twitch apagou ou não. Mas se não tiver, está tudo no YouTube também. Hortovesque. Parte 1 e 2. Porque eu parei para jogar outras coisas. Aí a gente acaba Deixando para lá, né? Mas é isso. Por enquanto é isso. E amanhã Se tudo der certo A gente continua. Beleza? Valeu, rapaziadinha. Quem colou, quem não colou. Está tudo aí. Tamo junto. É nós. Uuuuh!